Fala turma, beleza? Pra quem não me conhece eu sou o Caio Sneakers e eu amo falar sobre tênis. O tênis que eu trago aqui pra vocês hoje é uma colaboração insana entre a Nike, o Air Force One Low e a famosa joalheria de Nova York, a Tiffany's NCO, que é essa maravilha aqui, 1837, que é o nome dele e eu vou mostrar cada detalhe pra você, então se liga aí. Tiffany's NCO, a grife novaiorquina de joias, trouxe aqui pra gente uma colaboração insana junto à Nike e nós vamos ver todos os detalhes agora. Já começando pela caixa, bem diferente, que ela tem a tampa superior, tá? E aqui você pode ver alguns detalhes como aqui, cromado, né? Aqui os detalhes em laranja, o símbolo da Susha aqui, tá? Internamente nós temos aqui também os detalhes. Na parte interna já vemos a caixa aqui em laranja, com a fonte aqui da Tiffany's escrita aqui nessa parte em branco. A seda também que acompanha aqui, nós temos aqui uns pés, jornais, propagandas de época da Tiffany com as joias, tem a parte dos tênis também. Assim como desse outro lado você pode ver, né? É bem legal essa seda, eu achei bem bacana e bem criativa. Fora isso, cada par aqui é envolto com essas sedas aqui, que elas são um pouco mais grossas, mais normais. Agora falando do tênis, no cabedal você já percebe que ele é todo predominantemente nesse preto, com esse camussa aqui de alta qualidade. E temos algumas partes em couro, como o Susha, a parte traseira, e algumas partes em cetim, como a língua. A sua toybox segue aqui o padrão todo em camussa premium preto. Na parte do rio nós temos uma parte especial, que é essa parte da plaquinha aqui de prata 925, a prata mais pura que tem, então você pode ver que ela é uma prata aqui, ela é até bem grossinha, né? Aqui, fechada aqui com couro na parte interna. Na parte de cima aqui, você já vê que isso aqui é a parte em couro, com o nome da Nike bordado aqui. Na parte lateral, o destaque todo está para a Susha, que acompanha com esse couro aqui caído, um couro que ele é um pouquinho enrugado, se você for ver bem de pertinho. Então, é um couro também de alta qualidade, dando destaque especial com esse turquesa aqui no meio do preto. Língua, como eu havia comentado, ela é toda em cetim, material bem legal de toque, então ela vai até o final nesse mesmo material. E aqui nós temos o bordado com o nome Tiffany, usando a mesma fonte que tem na interna da caixa. Os laces são um show à parte nesse tênis. Primeiro, com esse primeiro que vem passado aqui já original, o único em estilo cordinha, essa corda bem grossa, e as ponteiras de metal. Já os outros três extra laces que acompanham, nós temos aqui um branco, um amarelo e um turquesa, todos eles no padrão lacezinho achatado e trançado, tá? Então, todos coloridos para dar um charme especial quando você trocar aqui. Um detalhe especial aqui também para os cadastros, que nós temos essa partezinha aqui de couro, também que acompanha o tênis. A parte interna do couro, você já percebe que ele é bem macio e maleável, e na palmilha nós temos o azul turquesa com predominância, e o nome Nike Air em prata, fazendo menção aí às joias da Tiffany. A entressola segue sendo toda de borracha, agora toda em borracha preta aqui. Sua sola também mantém o padrão preto, sendo que com detalhes em azul turquesa nessas partes aqui. Sobre o tamanho, para mim, Air Force 1 sempre é TTS, então eu pego sempre o meu número. Esse aqui eu não posso dizer, pois esse aqui é 37 e não cabe no meu pé, que é 42. Esse pá teve lançamento no site da Nike e acabou em segundos, quase ninguém viu a cor desse tênis no site, mas tem alguns revendedores e um deles é a Burnt Sniper, que eu estou colocando aqui, marcado, porque ele me disponibilizou esse pá para fazer o review e o material completo dele. Se você curtiu esse review aqui bem detalhado, então já curte, compartilha com quem gosta da Tiffany's e Nike também, e já segue para mais review como esse, tá bom? Então até a próxima aí, valeu!